Hoje faz exatamente 11 anos que estamos juntos e hoje diante dessas pessoas que eu mais amo e você mais ama, mas principalmente diante de Deus e de todo o céu, eu declaro que eu te amo. Prometo te amar, te respeitar, prometo também me esforçar para sempre te dar carinho e atenção, mesmo nos jogos do esporte. Obrigado por me amar e aceitar minhas limitações e eu vou sempre agradecer a Deus por ter você na minha vida. Obrigado. 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 Obrigado.